Olá, meu nome é Ilane Lourenço, sou professora da rede estadual cearense, trabalho com as turmas do ensino médio, sou historiadora na Secretaria de Cultura do Estado, atuo no arquivo público, e vim a convite do blog do Bicentenário e da Ampu falar a respeito de um dos textos que está publicado no blog. Eu sou graduada em História, sou especialista em metodologias do ensino de História e em avaliação educacional e vim falar hoje a respeito do texto do professor Johnny Santana, que tem como título A Guerra que Sacudiu o Norte do Brasil. O professor Johnny é docente da Universidade Federal do Piauí e sócio do IHGB. Nesse texto que nós podemos trabalhar em sala de aula, nós podemos utilizar os questionamentos do professor Johnny com os nossos alunos. Um dos principais motes que esse texto tem é questionar o mito da independência pacífica. Então, quando o professor Johnny vai desenvolver no seu texto, ele nos leva a uma reflexão de que as províncias do Brasil participaram de forma diferente, cada uma delas, desse processo de independência e que essa independência não se resume ao grito do Ipiranga. Uma outra situação que ele trabalha no texto é que houveram guerras entre 1822 e 1824. 1824. Então, houve de fato um processo, não é algo que ficou resumido a uma data, a um evento, a um momento. Outra situação que o professor Johnny nos traz no seu texto é sobre a formação dos exércitos durante essas guerras. Então, esses exércitos eles eram formados por pessoas diversas, escravos alforreados, pessoas livres, fazendeiros, fazendeiros, enfim, uma gama de pessoas que tinham interesses diversos dentro dessas guerras. E no texto especificamente, que ele trabalha o norte do país, lá ele trabalha a ideia de que essas guerras aconteceram por conta de que essas pessoas não eram a favor dos projetos centralizadores que Portugal tinha para essas províncias do norte, porque até então o Brasil era como que dividido em duas partes. províncias, né? As províncias do norte eram mais ligadas a Portugal e as províncias, o restante das províncias eram mais ligadas ao governo que era exercido na capital, que era o Rio de Janeiro. Então, uma das coisas que eu vejo que é possível trabalhar tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio é qual a posição que a minha província tinha nesse momento da independência. Dependendo aí da sua posição geográfica, né? Dependendo de como você vai fazer uma pesquisa para o planejamento, você poderá utilizar, por exemplo, documentos primários ou imagens de documentos primários, transcrever esse texto, usar vocabulário com os alunos e questionar, de fato, quem participou, que situações foram acontecendo em cada região do Brasil para que essa independência fosse, de fato, consolidada. Então, isso nos traz uma oportunidade de trabalhar um pouco com a história regional e trazer esse sentimento de pertença para o nosso aluno de que o meu local, a minha região, também participou desse processo de independência. Outra coisa que o texto do professor Johnny nos leva a questionar e que é super importante trazer para os nossos alunos para quem foi escrita a história do Brasil durante o século XIX, por quem foi escrita e para quem foi escrita. Então, eu creio que de todo o texto, essa ideia é muito importante ser discutida, não apenas nesse momento da independência, mas em todo um contexto do ensino de história, porque isso toda hora precisa ser relembrado, para quem foi escrito, para quem foi falado, quem falou, quem escreveu, para que a gente consiga, de fato, levar o nosso aluno a uma criticidade ao longo do período de estudo que a gente está fazendo com ele. Bom, então eu encerro a minha fala agradecendo o blog do Bicentenário, e agradecendo a ANPU pelo convite e desejando a você, professor, professora, sucesso na prática profissional.